3. Bom dia, bom dia, bom dia, meus lindos e lindas aí, vamos lá, meus favoritos aí, meus maravilhosos aí, meus quindos da segunda meca, só vejo lendas urbanas aí, ela anda de pijama ainda, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, um esquema aqui, chegou mais alguém, não, alguém caiu, João Vitor chegando agora, João Vitor é o cara também. Então, amigos, vamos lembrar, moçadinha, qual que foi a ideia aí da aula passada aí? Ah, antes disso, importante, aviso importante, prova dos senhores, prova dos senhores, dia 25, ou seja, daqui duas semanas, beleza? 25, né? Feito mesmo na minha aula mesmo, tranquilinho aqui, sem crise na minha aula, a gente vai fazer a provinha aqui, como é que vai ser a prova dos senhores? Aqui vai cair na prova do Gabriel, do Gustavo Flores, na prova vai cair lágrimas, né? Além de cair lágrimas na prova, vai cair a matéria do, a Júlia gostou, matéria do primeiro reinado e do período regencial, beleza? Tranquilo? Não sei múltipla escolha, super tranquilo, super leve de fazer, sem crise, sem nada, bom? Então, vou fazer aqui, vai ser bem, bem, bem tranquilão aí, né? E o Ercão vai colocar pra vocês, a questão, bem tranquilo, sem crise nenhuma aí, tá bom? Outra pergunta importante de passar, ó, Jorninhos, como é que tá a matéria de história? Tá muito pesado, tá muito puxado, o dever tá muito pesado, como é que tá aí? Tá nada pra fazer, não tá matando ninguém de estressão, né? Como é que tá aí? É, eu acho que tá tranquilo. Tá de boa? Tá bom? Porque assim, a gente quer fazer um negócio com vocês, que vocês aprendam, mas não quer que vocês fiquem em veranoite, sem dormir, não é nada disso, né? Deia vocês aprenderam, mas não é uma forma que devem aprender. Uma coisa mais importante que eu faço, que eu gosto de fazer, muito importante, eu falo com vocês aqui, rapidinho, é assim, o que o Ercão sempre faz na aula dele? Acabou a aula aqui, o dever tá no sigo, tá? Por qual motivo? Você tem uma semana pra fazer, não te aperta. Por que eu não gosto de fazer, exemplo? Ó, pra vocês hoje, você está feira hoje, né? Você está feira hoje, né? Aí eu ponho pra você dever domingo à noite, é onde que é? Porque domingo à noite é dia de namorar, ver futebol, dormir, né? Enfim, não vem o carro, que eu não falo de sábio, quiser domingo à noite, né? Mas não fazer dever de estuária. Domingo, eu preciso ficar em casa, com a família, curtir a família aí, tudo mais, né? Ó, Bruno, tem uma microfone aí. Ó, o rei chegou agora aqui. Então, meninos, acontece aí, então? O Ercão sempre é o seguinte, acabou a aula, às 10h, a aula acabou 9h50. 11h da manhã, sistema liberado, você dever já, beleza? Tá lá já, entendeu? Semana que vem, detalhe, essa semana vai ter dever normal, semana que vem eu vou dar uma segurada pra dar prova. Então, vai ser dever mais leve semana que vem, beleza? Combinado, não sai caro, a gente vai tocar na vida de uma forma bem bacana, hein? Podemos seguir? Ah, deixei pros senhores aí, mostrando a aula passada aí, uma questão bem importante, que é o seguinte, vou até no quadro, rabiscar, não preciso copiar não, isso aqui é só, você vai lá no quadro mesmo, rabiscar lá no seu efetão, eu vou falar pra vocês, a matéria passada foi sobre aí, pra quem esqueceu, é emergencial. E aí, turma, tem um negócio bem legal aqui, que eu tenho que lembrar que agora, no Brasil, vou rapidinho aqui, não vou nem me preocupar em escrever direitinho, aqui, de cordada, no Brasil, há uma disputa, né? Disputa pelo poder. Então, moçada, o que acontece agora no Brasil aqui? Eu vou ter aqui grupos disputando o poder. Não é um negócio mais, é um negócio mais que, 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 que os pôs, deu uma atitude do Gabriel com o Gustavo, os dois brigaram. Cala a boca os dois. Eu ouço o Gabriel, ouço o Gustavo e dou o veredicto e acabou a conversa. Que o monarca tá o quê? Acima das classes sociais. Tem que te dar satisfação, meu amigo Gabriel Lima e meu amigo Gustavo Freis. Eu faço porque eu sou monarca. Quando o monarca sai de cena, ah lá, quem for mais forte, mata o outro. Perceberam isso? E gera no Brasil, que eu vou ver aí, inúmeras crises. E detalhe, meninos, ó, no dever dos senhores aí, coloquei um negócio importante assim com as pessoas, coloquei assim, é, faltou falar da parte administrativa. Por que que eu faço, meninos? Eu pego de ver de todo mundo, que é meu dever até ontem, cinco da tarde. Eu corrigi. Eu corrigi todo mundo, cinco da tarde. Agora que eu cansou, agora vai ser pouquinho. Eu corrigi todo mundo. E todo mundo tem dever com um comentáriozinho embaixo aí. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição pra explicar pros senhores quais as tretas aí. Podemos seguir aí, meus lindos e lindas. Trabalhar aí. Deixei pra vocês, foram, 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 duas questões aí. Uma questãozinha só, né? Quem lê pra mais aí? Quem lê pra mais? Que eu posso ver o share screen aqui pra poder abrir o notebook pra nós aí. Quem eu posso ler aí? Quem lê pra nós? Ó, o Flávio já desligou a máquina. Quem lê pra nós aí? Ninguém lê pra nós? Se for só ler, eu consigo, Ercon. Só não consigo mostrar aí. Toca o pau, então, Janequim. Lê pra nós aí, velho. Que você vai lendo, eu vou no quadro aqui escrevendo. Pera aí, Janequim. Toca o pau, Janequim. Toca o pau, Janequim. Toca o pau aí. Vamos lá. Devido à média oposição, a situação de Dom Pedro I ficou cada vez mais agravante. Levando mesmo a tomar uma decisão radical. A vida quer do trono brasileiro em favor de seu filho. Dom Pedro de Alcântara. Alcântara. Como tinha apenas cinco anos, teve nomeado José Bonipaz como tutor. Para um pouquinho. Então, o moleque, o moleque, o moleque de cinco anos no poder. Obviamente, o que? Esse moleque de cinco anos não pode governar o poder. Quem é mais, Janequim? Sendo Dom Pedro de Alcântara menor de idade, o governo do Império foi exercido por uma regência. Ah lá, eu vou ter o que, velho? Eu vou chamar aqui, Janequim. De alguns regentes. O que mais? Com a Assembleia Legislativa em recesso, alguns senadores e deputados que estavam no Rio de Janeiro indicaram uma regência trina provisória. Dois meses depois, essa regência foi substituída por uma regência trina permanente. Ah, eu vou ter o que, moçada? Regentes. E, menos importante, tá com pau aí. Alguém com o microfone ligado aí. Tá com pau. O que imagina aqui? Eleita pela Assembleia Geral. Pela primeira vez, o Brasil teria uma Assembleia Legislativa com poder decisório. Certo. Nesse momento, a situação política se polarizou. De um lado, os estavam... Maravilhoso, cara. Qual a ideia tua aqui? Vou colocar até Maravilhoso aqui, ó. Polarização. Ou seja, meninos, ó. Quer dizer, agora há uma disputa no poder. A figura aí que estava acima de vocês, que no caso era eu, sumiu do processo. O que mais, Janequim? De um lado, estavam os restauradores ou caramuros centralistas que pretendiam trazer de volta Dom Pedro I. Esse partido acaba. Acaba por quê? O Pedro morreu. Aí como é que você vai trazer o cara de volta? Aí não tem jeito. Aí o Pedro morre, acabou o problema. Quem é mais, Janequim? De outro, os liberais radicais, conhecidos como moderadores ou chimangos, que defendiam maior autonomia para as províncias e, alguns, até mesmo, o federalismo e a república. O que quer dizer, moçada, o que a ideia dos caras quer fazer é o quê? É dar autonomia às províncias. É a forma mais calma sobre isso na aula de hoje. O que mais, Janequim? E aí? O ministro da Justiça, padre Diogo Feijó, reorganizou as forças militares com a intenção de conter os inúmeros levantes de tropas e as manifestações populares que explodiram por todo o canto. Vou explicar isso hoje. Em 18 de agosto de 1831, criou a Guarda Nacional, uma corporação paralamitar composta de cidadãos eleitores das grandes cidades entre 25 e 66 anos e cidadãos votantes dos demais municípios. Fala para o que, Janequim, meninos. Você vai ter agora aqui, no Brasil, duas coisas para vir importantes, Janequim. Vamos ver aqui. O negócio muito legal e importante, o que eu vou chamar aqui, galerinha, o que eu vou chamar, o que eu vou chamar de Guarda Nacional. O que essa guarda faz? Essa guarda faz, mas essa guarda aqui, basicamente vai ser uma milícia, né? Quer dizer, uma milícia armada. E quem é que vai conseguir dominar, vai ser parte da guarda? Pessoas de idade x da x, mas pessoas que tenham dinheiro. E qual é essa milícia aqui? É reprimir as forças populares, né? O que mais, meu amigo Janequim? O que definia a Guarda Nacional era a cidadania, pois participavam dela os cidadãos daquilos. Em novembro de 1832, foi finalizado o Código de Processo Criminal. Moçada, olha só. Desceu novas regras para o Exército da Justiça. Fala, meninos, olha no caso. Lembra que tinha o poder moderador? Agora, eu vou ter o quê? Um código criminal, ou seja, se eu pegar e der um tiro no Janequine, vou ser punido de um jeito. Se eu der um soco no Janequine, vou ser punido de outro jeito. Perceberam isso? Isso é um código criminal. Exemplo, se eu der chegar aqui e xingar o Gabriel Lima, vou ser punido de um jeito. Se eu der um burro no nariz do Gustavo Frost, vou ser punido de outro jeito. Quem é que define isso? O código criminal. Perceberam isso? Então, agora o quê? Está escrito a punição. É pela cara do cliente, mas. Quem imagina aqui? Em 1834, um ato adicional à Constituição de 1824 aumentou a autonomia das províncias ao transformar os conselhos gerais de província em assembleias legislativas provinciais. Vou falar isso com bastante calma hoje. Quem imagina aqui? O ato adicional também transformou o Rio de Janeiro em município neutro, capital do império. Além disso, estabeleceu a regência UNA, instituindo um só regente. Em 1835, a regência UNA foi assumida por Diogo Feijó. É um padre, hein? Logo em várias províncias explodiram rebeliões, todas com maior ou menor mobilização popular. Muitos avaliavam que a minoridade de D. Pedro de Alcântara, então um menino com nove anos, fragilizava o poder central. Diversas revoltas eclodiram. As tropas imperiais e a Guarda Nacional reprimiram violentamente as revoltas. Isso é aula de hoje. Os opositores de Feijó viam em suas concessões as províncias o motivo da desorganização e da anarquia que se propagavam no país. Sem apoio nem mesmo dos antigos aliados e enfermo, Feijó renunciou ao cargo, indicando para substituí-lo um de seus ministros, o político conservador Araújo Lima. No ano seguinte, Araújo Lima foi eleito regente e inaugurou o período denominado Regresso. Uma política de fortalecimento do poder central, como nos tempos de D. Pedro I. Vamos fazer uma aula de hoje. A elite política do império estava convencida nessa altura de que era preciso parar o carro da revolução. Os liberais propuseram, então, antecipar a maioridade de D. Pedro, na época com 14 anos de idade. Foram, por isso, identificados como progressistas, em contraste com os regressistas. Assim, os liberais criaram um clube da maioridade em 15 de abril de 1840. E aí, a aula de hoje, cara. Tá bom, Jani Kik? Tá bom até aí, cara. Tá bom até aí. Criminalidade. Tá bom até aí. Mandou o BT, ficou bom pra caramba. Ficou bom pra caramba. Mas tá dando spoiler da minha aula. Tá bom até aí. Então, Marcelo, vamos no quadro aqui. É, cara. Você tá dando spoiler da minha aula. Vou forcar você, cara. Qual a ideia, Jani Kik? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Não, beleza. Muito bom. Bem no texto. Então, qual a ideia, meninos? Ó, estão vendo esse quadro aqui? Isso aqui é super importante. Qual a palavrinha mágica aqui, meu amigo, meu amigo Janezinho, seu lindão aí? Essa aqui, velho, ó. A palavrinha mágica é polarização. Quem quiser printar, pode printar, mas isso aqui é só pra gente começar a aula de hoje sem muito problema, sem muita pretensão. O que que é legal na minha aula de hoje, Jani Kik? Já deu uns spoilers aí, moçada. Isso aqui agora eu vou deixar com um quadro mais calma, que eu vou chamar aqui de revoltas regenciais, que vão durar de 1835 a 1845. Já tem um BO no meu quadro aqui. Já tem um BO no meu quadro aqui. Alguém viu o BO no meu quadro aqui? Já não? Viu o BO no meu quadro ali? O tempo da devolta, professor? Entenda devolta, meu amigo Gabriel. Cara, por que que deu um BO no meu quadro aqui, meu amigo Gabriel? Ó, velho, tem uma treta gigantesca aqui. Qual que é a treta? Esse é o resultado que encontrei na web. Ó, o Google, o Google já respondeu pra mim aqui. Ah, qual que é a treta que eu vou ter aqui, Gabriel? Cara, o segundo reinado, ele vai começar aqui, ó. Ah, deixa eu colocar aqui, ó. O segundo reinado, ó. O segundo reinado, como o Jani Kik falou ali, vai começar em 1840. Então, gente, mesmo cinco anos depois do primeiro reinado, eu vou ter no Brasil ainda revoltas pesadas no Brasil. A pergunta é, por que que eu tenho essas revoltas? Tá com sono, cara? As revoltas, elas ocorrem, como o Jani Kik leu ali, você vai ter o quê? Um processo de insatisfação e um processo aí de disputa pelo poder. E aí, eu vou colocar no quadro aqui, meninos, eu vou pôr no Brasil agora aqui, tá aqui, ó, no Brasil aqui, ó, vou colocar aqui, ó, lá, o textinho no quadro aqui, ó. A disputa política no Brasil, no Brasil, gerou vários conflitos que levaram a possibilidade de fragmentação do país. Gente, nós quase viramos vários Brasilzinhos aí. Porque só no caso, porque, ó, quando eu gritava e ficava bravo com o Gabriel, eu dava uns porros no Gabriel, ele podia ficar puto comigo. Podia ficar puto comigo. Mas ele baixava a orelha. Gabriel dava uns porros no Gabriel, ele ficava puto com a vontade do Gabriel e ele ia responder. Mas ele não é louco nenhum. Eu dava uns porros no Gabriel, uns porros no Gustavo, uns porros na Júlia. Os caras ficam, ah! Aí você pensa e fala, não vale a pena, né? Não é muito legal, porque eu sou o quê? Monarca, velho. Não sou gentil igual o Cezano. Eu tô acima, ó, a minha cara de pó no mapa, monarca. Põeira, meu velho, põeira. Cara de pó no mapa, monarca. Então, moçada, só que agora, isso acabou. E aí, você começa a ter no Brasil agora, e fora o seguinte também, né? Isso aqui, gerou na aula passada, a gente viu na aula passada aqui, um processo gigantesco, eu vou chamar aqui, ó, um processo gigantesco, ó, que eu chamei de... De-centrali-za-ção. Que fez o quê? Aproximou as pessoas do poder. E o questionamento é muito mais fácil. Eu vou explicar o que é fácil, e esse aqui, vamos por um caso. Eu ia viajar esse ano, né? Eu ia viajar, em julho ia viajar. Ia viajar pra Europa. Aí, o que o Ercão fez? O meu não, tá corrigido lá no sigo. Ah, tá bom, Gabi. Olha lá, e o Ercão comprou a viagem na empresa Quintas Corações, e um outro hotel eu compro no Hoteis.com. E deu errado a viagem, obviamente, porque é pandemia, né? Pra resolver a Quintas Corações, é muito mais fácil, que eu tô próximo do poder. O Hoteis.com eu descobri que não tem sede no Brasil. Aí, o Ercão... E ferrou. O Ercão, pra quem? O Papa, o Papa. Então, quanto mais próximo tudo o poder, mais fácil de questionar. Perceberam? Então, quando eu dou autonomia às províncias, eu faço o quê? Passo a permitir os questionamentos. Faço, por enquanto? O Ercão, o meu não tá corrigido lá no sigo. Vou olhar pra você, Gabriela. Porque depois você entregou, depois, dá sim, Batalha de Johnson. Beleza? Podemos seguir aí? Fácil, fácil, fácil. E aí, meninos, eu botei aqui, meu amigo Gabriel Carlos, no Brasil, cara, algumas revoltas, né? Que eu vou chamar de revoltas regenciais. O que é que vai ser legal? Isso aqui, né? Obviamente, vai o quê? Possibilitou... Vou colocar aqui. Possibilitou... Revolta. Tá bom, vamos melhorar. Possibilitou questionamentos. E aí, moçada, eu vou trabalhar com questionamentos em três grupos sociais. Eu vou chamar de um lado aqui, de um questionamento feito por grupos, por revoltas, né? Questionamentos. Questionamentos que geraram aqui revoltas. E aí, moçada, eu vou fazer o quê aqui, então? Vamos lá. Eu vou ter aqui, meus questionamentos. Dentre eles, eu vou ter revoltas que vão ser, que eu vou chamar aqui, da elite do país. Eu vou ter revoltas que eu vou chamar de classe média. E vou ter revoltas que eu vou chamar aqui, classe média. E vou ter revoltas aqui, que eu vou chamar de revoltas, basicamente, de cunho popular barra cunho escravocrata. Basicamente, é isso que eu vou ter no Brasil aqui. Posso seguir? Faço por enquanto? Faço por enquanto? Moçada, seguiu? Vou te dar um spoiler aqui, um spoiler importante. Uma piadinha importante aqui. Essa semana, nós estamos numa semana de fazer meme com um produto. Que produto que é esse? Qual que é o meme da semana aí? O arroz. O arroz. O arroz o quê, velho? Até no meu Face, até no meu Face, eu coloquei um Face lá, né? Qualquer um meme lá. Meme bem crítico. Qual o time, menino? O arroz, o preço do arroz, a Laura colocou isso no meu arroz. Os militares, e os militares o quê? Entendi, João Felipe. Você perguntou, cara. A gente está no chat. Eu não dei atenção no chat. Entendi. Página 9, velho. Os militares tem aí, João? Os militares? Tipo assim, você falou da classe média, da elite e da população, certo? Certo. Mas eu já li que nessa época também do período regencial, os militares também fizeram revolta. Sim. Aí eles entram aonde aí? Eles vão entrar tanto na classe média quanto na elite. Beleza? Eu estou pegando classe social, não grupo social. Então, como é bom? Então, quer dizer, eu vou pegar esses caras aí e vou colocar, os militares vão estar na parte da elite. Eu vou chegar nele daqui a pouquinho. E aí, moçada, do arroz, que governo, o governo a gente está gravando, né? Governo incompetente fez o Brasil. Baixou o quê? Baixou a taxa dos impostos de importação de arroz. Qual a ideia? O preço? Baixar. A ideia do governo é essa. Vou zerar o imposto do arroz importado para poder o preço baixar. A ideia é essa, né? Que é uma incompetência. Falta de projeto. Aí, voltando ao assunto aqui, já critiquei o Bolsonaro, que é criticar que é todo dia, não é importante? Qual que é a ideia, moçada? Eu vou ter, então, uma outra possibilidade naquela época. Vou no mapa para vocês verem aqui. O mapa da minha aula aqui. Ele tem... Eu fechei o livro. Espera aí, gente. Fechei o livro. Isso é calor, né? Deu o livro. Livro? Ah, fechei. Não está aqui. Agora vou encher o livro ligado. Que possível que eu fiz um negócio desse? Fechei o livro aqui. Aê! Aqui. Boa, 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 boa. Aqui. Fica bonitinho. Para vocês... Aê! Agora está bonitinho. Olha lá. Deixa eu mostrar agora para vocês aqui. Agora vai ficar bonito. Gente, olha o Brasil. Olha o Brasil. Passa o João para cá. Meninos, olha o Brasil aqui. Eu tenho o Brasil aqui, galerinha. Olha só os estados que tem no Brasil. Eu tenho aqui Grão-Pará. Eu tenho... Olha o tamanho do Grão-Pará. Qual o estado do Grão-Pará hoje em dia? O Pará. O Pará e Amazonas. Mas Pará, Amazonas. Eu vou ter Roraima, eu vou ter Rondônia. Mas olha o tamanho do estado na época. O estado é muito grande. O estado é gigante. O Acre, ainda não. O Acre está aqui embaixo. O Acre ainda não existe. O Acre vai ser comprado da Bolívia. Olha lá. A Júlia sabe o que é a Júlia aqui. Olha lá. O Acre ainda não existe. Tá bom? Pelo menos como está no Brasil, ainda não existe o Acre. O Acre vai chegar um dia aqui ainda. Então, eu vou ter revolta aqui. Vou ter revolta no Nordeste. Vou ter revolta no Sudeste. Vou ter revolta no Sul. Quer dizer, todo mundo está revoltado no país. E a questão é por quê? Porque falta um poder que vai centralizar as ações. Eu já falo sobre isso aqui. E vou começar, então, aqui no quadro. Você tem uma ideia? Vou colocar o quadro de novo aqui. Eu botei meu amigo Gianni Kini. Botei aqui, Gianni Kini. Revolta, cara, que eu vou chamar aqui de revolta. Da elite, eu vou chamar Revolta Fá ou Ilha. Vai ser no estado do Rio Grande do Sul, entre 1835 e 1845. Essa revolta é muito fácil de entender. Quer dizer, vou voltar no mapa para vocês verem de novo aqui. Para vocês terem ideia no mapa. Vou colocar o mapa para vocês verem aqui. Olha o mapa de novo aqui. Deixa eu voltar no mapa. Não é o Paulo Mapa. É só o mapa. Júlio, olha só. O Rio Grande do Sul produz muito gado. Quer dizer, que a gente chama, vou chamar bem grosseramente, de carne seca, de charque. Qual que é a ideia, então? Então, ó, mas lembrando, o valor é X, tá, no Rio Grande do Sul. Eu quero comprar carne aqui em Minas Gerais, ó. Então, eu tenho que fazer o quê? A carne passa no Rio Grande do Sul, passa um estado, dois estados, três estados, chegando no quarto estado. Só que eu te dei na aula passada aí, que o Gianni Kini leu, a autonomia das províncias. Então, ou seja, aqui eu pago um superimposto, aqui eu pago um superimposto, aqui eu pago um superimposto, e a carne chega cara pra caralho aqui em Minas Gerais. E agora que é o legal, aqui, não estou mal pra não estar dizendo, mas aqui, ó, esse pedacinho aqui é argentino, ó. Se eu pegar uma carne da Argentina e levar pra Minas Gerais, o imposto é mais baixo. Ah, peraí, é que eu não entendi. É mais barato comprar carne da Argentina que carne do Brasil? É. Os gaúchos falam assim, mas qual que é a lógica disso? Eu falo, não lhe devo satisfação. Porque cada estado é autônomo. Os caras falam, beleza, beleza. Se o problema vai ser do Brasil, a gente faz o quê, então? Separa do Brasil. E os caras, o quê, então, ó? Rio Grande do Sul e Santa Catarina vão sair do Brasil. E aí, ô, João, que você perguntou, cara, os militares apoiam esse tipo de revolta. Tá claro? Então, assim, ó, a partir de hoje, o Rio Grande do Sul não faz mais parte do Brasil. E os caras vão fazer uma guerra, né, pra poder libertar o Brasil, liberar o sul do Brasil do Brasil. Sobre qual alegação? Se o problema é ser brasileiro, beleza, a gente sai fora, a gente racha, pronto, sem problema. Aí eu pergunto pra vocês agora. Agora o Ercão tá ficando, o Ercão tá ficando, o Ercão tá ficando, o Ercão tá ficando agora, o momento do Ercão cínico na minha aula. Cinismo agora, o Ercão cínico é cínico. Como é que vai ser o fim desse movimento? O fim dele. O fim. Ninguém vai falar o que cidadão é esse o fim. Vamos supor que na aula... Oi, professor. Oi? Peraí, professor Rio Grande do Sul e o Santo Catarino tá no Brasil até hoje. Então eu acho que eles não desprenderam daqui, não. Perfeitamente. A tua ideia é boa, cara. Vamos supor que na aula, tô no Cefete lá. Aí briguei com o Gabriel. Briguei com o Gabriel, xinguei com o Gabriel, mas o Gabriel xingou eu também. Eu falei, moleque, blá, 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 blá. Dei um expor no Gabriel, mas era bem carado. O Gabriel respondeu pra mim, e saiu aquela loucurada e tudo mais. Aí veio a Andréia Brava lá, pelo amor de Deus. E aí brincai, blá, 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 blá. Aí ele falou, fora a minha sala, Gabriel, fora a minha sala. E aí, pô, blá, 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 beleza. Oi, Gabriel. Oi, Gabriel, tudo bem? O que você tá falando? Não, não, é Gabriel, você não. É Gabriel, não é Gabriel, não é Gabriel. É Gabriel, Gabriel, que tá bonitão mesmo aqui. Fala, Gabriel, na sala, nervoso, Gabriel. Só que aí, no outro dia, os pais do Gabriel são bravos. Não conheço os pais, esse é bravo. Tô no Cefete lá, sobe um carrão lá. Carrão lá, um aqui SUV, todo chicão e tudo mais lá. O pai do Gabriel, né? E aí chegou lá, eu falo, ô, Gabriel. Cara, foi um acordo de baixar os impostos. Também foi, eu concordo com você, Gustavo. Eu falo, Gabriel. Pô, cara, você desculpa, cara. Tá nervoso. Não, não, professor, o senhor me desculpa, tá nervoso. Não, não, Gabriel, vamos fazer as pazes, então, cara. Vamos fazer as pazes. Eu choro, Gabriel, desculpa, tá nervoso. E choro. Vai as pazes, dá o dedinho, dá as pazes aí. Dá o dedo aí, cara. Dá o dedo aí. Aê, pronto, ó. Gabriel, dá as pazes. Desculpa, Gabriel, perdão, desculpa também. Ficamos bons amigos. Colocamos uma pedra em cima da discussão. Perdoei o Gabriel. O Gabriel me perdoou. E amigos para sempre, até o final do terceiro ano que nós iremos ser. Né? Ó, coisa mais linda. Ó, que bonitinho. Então, Gabriel, agora a gente é amigo e acabou. O Gabriel não foi punido. Eu não fui punido. Beleza? Guares, spoiler aí. Beleza? Guares, spoiler aí. E já respondo para você, Gustavo. Você está certo, mas já bota com calma nesse clube de dor aqui embaixo. Beleza? Vamos pegar agora um outro movimento. Que é um pouquinho diferente. Que eu vou chamar aqui. Movimento de classe escravocrata. Que eu vou chamar aqui de cabanagem. Que está errada. Que mocha errada mesmo. Vou colocar no estado do Pará. Vem aqui, é um grão Pará. Que chão, vou colocar no Pará. Colocar de lado, não vai caber todo mundo aqui. Está no Pará. Primeira pergunta. O que tem no Pará nessa época? O Pará é um estado extremamente pobre. Pobre. Na qual tem pouca gente organizada no Pará. É um estado bem... Muito cara... Escravo fugido, mestiço, índio. O cara era pobre. O cara vivia do que lá? Os caras tiravam droga do sertão. Pronto que tem no meio da floresta. Os caras vendiam um pouco de borracha. Começavam a vender borracha. Mas é um lugar pobre. E aí eu vou ter um problema eleitoral no Pará. Que eu não vou discutir agora. Não dá tempo. Também vocês vão ler depois lá. que gera um conflito muito violento no estado. E as pessoas no Pará... Olha, você vê, Gustavo. No Rio Grande do Sul, eu quero... Como você falou aqui... Eu quero baixar imposto. No Pará, eu quero... Comida. Quero melhores condições de vida. Quero ter... Acabar... O que eu vou chamar de semi-escrevidão. O que é semi-escrevidão? Você pode ser um cara livre. Mas trabalha trabalha com comida. Isso aqui é a liberdade de expressão. É a liberdade religiosa. E alguns queriam o fim da escravidão. Então os caras se rebelaram. E mataram o governador do estado. E tomaram o poder. Beleza? Fizeram quase igual no Rio Grande do Sul. Só que no Rio Grande do Sul, eu tenho ali a elite. A carne seca brasileira. E no norte? Os pretos e os mestiços lá. Pessoal, quem quiser anotar... Pode até anotar um conceito importante de história aí. Conceito importante de história. Quem quiser anotar. O conceito é o seguinte. Quem gosta de pobre é lombriga. O que é que vocês acham que o governo regencial fez no Pará? Matou todo mundo que... Matou todo mundo que se rebelou. Caramba! Ou seja, 30% da população do Pará foi morta. Ou seja, Gustavo. Eu atiro primeiro. Depois eu pergunto. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, vamos no quadro aqui, peraí. Vamos no quadro aqui, peraí. Vamos ver a diferença aqui. Quando o movimento é da elite, eu faço o que com o Gabriel? Gabriel, dedinho. Tá dedinho aí, bonitão? Dedinho. Aí, desculpa, tá perdão. Tá muito nervoso, desculpa aí. Tá perdão. S2, ó. Quando o movimento é aqui... Deixa eu até colocar aqui, vê. Ficou um step bonitinho aqui. Olha que bonitinho. Olha lá, olha o que acontece. Quando o movimento é aqui... Olha que bonito. Coraçãozinhos. Olha que coisa mais fofa. Quando o movimento, meu irmão, é de cá, velho. É isso aqui o negócio. Ou seja, eu vou cancelar os caras. Percebe como historicamente é isso? E detalhe, a farroupilha foi um movimento muito mais violento do que a cabanagem do ponto de vista de revolta em si. Tá claro? Então, a sabestrada brasileira é construída sempre para alguns pequenos grupos. E, obviamente, a farroupilha acabou. Uma questão bem simples. Você vai ter aí... O movimento que Dom Pedro II vai gerenciar. Outra pegada também. E aí, o quê? Faz um acordo para baixar os impostos. Perdoa o Gabriel. Então, os caras voltam para o Brasil e estamos felizes até hoje para sempre. Os pobres se esmagam os pretos. Agora, vamos aqui, meu amigo Gabriel Cândido. Seu livro Cândido está quietinho no canto lá. Eu tenho um movimento também aqui, que é pouco importante, mas é importante. Eu vou chamar aqui de... Classe médica, eu vou chamar de sabinado. Ah, moçada. Farroupilha é pelo seguinte. Porque o Supremo Barata, que era um cara que liderava o movimento lá, andava tipo o Mike, sabe? O Mike, meio que a gente era de farrapa. E aí, farroupilha é por causa dos farrapos. Cabanagem, os cabanavam em cabanas. Cabanagem. Eu sei que é uma porcaria, mas é que é tema hoje. E a sabinada, porque o cara que liderou é um médico jornalista chamado de Francisco Sabino. Francisco Sabino. Cara, Júlia, eu sei, Júlia, é muito ruim, eu sei. Eu não tenho culpa, eu não tenho culpa. Mas o cara chama de Sabino, então é a sabinada, né? Se fosse a Júlia Lira, eu ia ser uma Juliada. Se fosse o Gabriel, eu ia ser a Gabriel Zara. E se fosse o Gustavo, eu ia ser a Gustavada. É horrível isso, mas eu não tenho culpa da existência. A gente foi mal, não é a minha culpa, tá? O que é que o Francisco Sabino queria? Ele fala assim, a regência é uma zona. Eu não aceito o regente. A eleição foi fraudada, eles estão prejudicando o estado da Bahia. E nós vamos querer libertar a Bahia do Brasil. A pergunta é, até quando? Até ter alguém que possa articular o poder. Traduzindo, até o Pedro II fazer 18 anos. Então, os caras que iriam fazer uma república da Bahia até o Pedro fazer 18 anos. O Pedro com 18 anos, a gente volta para o Brasil. E aí eu pergunto para vocês, esse movimento, ele foi... Acabou como? Vou pegar vocês, vocês não sabem. Classe média. Não é nem os ricos, não é nem os povos. A classe média, e aí? Como é que acontece? Como é que eu acabo o movimento? A resposta é, depende. O movimento de classe média, tinha pessoas também que queriam até o fim da escravidão. Então, o que você faz? Com os caras de classe média, você manda eles embora da Bahia. Manda o cara para o exílio. Quer ver o que você faz? O cara, deixa eu mostrar para você aqui. Você pega esse cara aqui, tira o cara da Bahia, daqui, da Bahia, e leva o Mato Grosso. Lembrando, eu não tenho estrada na época. Então, é mais fácil sair para Portugal que ir no Mato Grosso. Então, isso aqui foi meio assim. Mas, às vezes, os caras mataram em... Ah, e é o seguinte, os pretos que ousaram a falar, a participar do movimento, vão fazer o quê? Vão ser todos executados. É, Gustavo, classe média, você prende. Os povos, você executa sem nenhum problema. Beleza? E agora, eu coloquei o estado aqui, vou colocar os estados, senão eu vou ficar meio perdido depois. Vou colocar os estados aqui, no Rio Grande do Sul, coloquei aqui. Ah, também na Bahia, isso aqui. Vou colocar rapidinho aqui. Aqui na... Aqui é isso. Bahia. Bahia, meu rei. Eu vou ter também aqui, moçada, um outro movimento, que eu acho que é o mais legal de todos eles. O mais legal de todos eles. Eu vou chamar de Males. 1830. Também, moçada, também na Bahia, meu rei. Também na Bahia. Pergunta é, esse movimento do Malesa, ano passado, você vindo com o Git, aí deve ter vindo com o Git, a matéria chamada, lembra de Escravo de Ganho? Lembra disso? Escravo de Ganho? Ninguém lembra? O que era? Você lembra aí? O que era, Gustavo? Escravo de Ganho? Lembra aí? Tem que digitar, né, cara? Menino, se você é de Deus, vamos supor, no caso, vamos supor que, deixa eu pegar um cara que tá quietinho na aula aqui, porque só quietinho na aula, tem só os três que estão vendo, então eu vou dar uma aula pros três, só, dar uma aula pros três, os três que estão me vendo aqui, e o Janekin, e a Camila é bonita, a Camila é bonita na foto, tá toda bonita, Camila. Vamos supor que o meu amigo, o meu amigo, o meu amigo, é, vamos supor, no norte do Brasil, no eleste do Brasil, na Cana, tem o quê? Era, tinha o comércio com os senhores, basicamente isso, mais ou menos isso, exemplo, cana de açúcar no Nordeste, você pega um escravo, compra um negão, bota lá, negão, corta a cana, corta a cana, e amanhã, corta a cana, porque lá a produção é de monocultura, larga escala, de canavião. Em Minas Gerais, surgiu uma outra modalidade de escravo, que eu chamo escravo de canho. Vamos supor que o Gustavo é um escravo, escravo, negro, escravo, ferrado na vida, escravo, desgraçado na vida, mas o Gustavo é um cara que tem uma habilidade muito grande. O Gustavo, ele sabe fazer, mexer com metal, ele sabe mexer com fundição. Ele sabe pegar lá o minério de ferro e transformar em aço e ferro. Não sei a diferença, mas então, não vou ficar rindo, não vou ter agora aqui. Olha lá, materiais, tem que ver lá, aço doce, tem mais carbono, ou seja, o Gustavo, sabe mexer com ferragem. com ferragem. Para que que eu vou enfiar o Gustavo num buraco para cavar ouro e morrer com 25 anos de idade? Se ele tem condição de ser um cara que ganha mais dinheiro. Eu falo ao Gustavo, você é um cara bom, cara, você não é desburro não, você é um cara bom, você é um escravo bom. Obrigado, professor, obrigado, eu sou seu escravo, obrigado. Então, vou te dar uma oportunidade. Gustavo, eu falo ao Gustavo. eu vou abrir para você aqui um condinho, você vai ferrar para mim um cavalo, vai fazer para mim ferramenta de mineração, vai ser um ferreiro. Um aécalo, beleza, você é meu escravo. O Gustavo pode casar, pode morar sozinho, pode ter os filhos dele, mas ele é meu escravo. Então, ele é um escravo do meu ganho. Gustavo, você vai morar sozinho, mas toda semana você vai me entregar X reais. Percebeu? O que é o escravo de ganho, então? Eu alugo o Gustavo para ele próprio. Perceberam essa ideia? Quer dizer, eu alugo o Gustavo para ele próprio. Então, ele vai ser um homem semi-livre. Ele fala, Gustavo, você pode se comprar se você quiser, eu te vendo para você próprio. Beleza? Mas como assim? É, não tem lógica, mas o cara é a minha coisa. Ele é meu, ele é meu. Ele é meu. Não tem como ver, ele é meu, é minha coisa. Então, é o escravo de ganho. E isso na Bahia vai ser muito comum. E agora mesmo vai ficar legal. Gente, vocês não sabem disso, não sabem o que é o escravo. Vocês já sabem já. A escravidão, o escravo que vem para o Brasil, no geral, ele não é um escravo, o cara não é uma besta quadrada. Há pessoas que são, que são impérios que tinham na África, mas eram comunidades que eram pequenas, comunidades que eram tribais. por exemplo, lá no Cefetão tem manga, tem amora, que mais que tem lá? Carambola, que mais que tem? Mamão. E vamos supor que os caras lá do Domingo Chaves invadem o Cefetão para roubar nossas mangas. Porrada. E eles vão agredir os caras. E os caras que sobraram vão ser o quê? Venditos como escravo. E agora, senão, está sentado ali, uma pasma, uma pasma. Vieram para o Brasil muitos escravos que tinham, foram domesticados, foram colonizados pela cultura islâmica. Tinha negro muçulmano no Brasil, na Bahia. E muito negro muçulmano. E os caras começaram a fazer o seguinte esquema. Vamos, como ninguém fala árabe aqui mesmo, só a gente que fala árabe, eu consegui conversar com o Gustavo, com o Gabriel, com a Júlia. Falei o quê? Eu odeio esses malditos brasileiros. A Júlia falou pra mim assim, falei, realmente, eu concordo com você. Ou seja, vamos fazer o quê então? Vamos organizar uma revolução islâmica no Brasil. Vamos juntar todo mundo que é islâmico. Aí eu vou lá, quer ver? Vamos buscar o quadro aqui, eu vou lá buscar água, sou escravo de ganho, sou escravo. Vou lá, vou buscar água. Escreva assim no quadro lá. Escreva assim no quadro assim. Que desgraça de vida eu tenho. A Júlia vai escrever pra mim aqui. Eu também acho inferno de país. Bando de filho da Meretriz. Aí o Genequine fala assim, vamos fazer alguma coisa? Aí o Gustavo fala assim, vamos. O Gabriel Reis fala assim, pode contar comigo. Aí eu falo pra você aqui, então vamos lá, dia 24, dia 25 de janeiro, vamos juntar todo mundo e vamos matar esses brancos feia da puta aqui na Bahia. Aí a galera fala pra mim aqui, tá aqui ó, fechou. O que eu fiz no quadro? Escrevi com o que lá? Escrevi em árabe. E os caras já articularam pra matar todos os brancos do mundo. Começando, é, pode fazer carinha mesmo, que você tá na mira, cara. Qual a ideia aí, mas sabe? Começando aonde? Por Salvador na Bahia. Então os caras queriam fazer, gente, os caras no Brasil queriam fazer uma revolução de negro muçulmano no Brasil, exterminar todos os brancos que tivessem no país. Obviamente, um cara um dia dedou antes, vazou a informação e todo mundo foi exterminado. Mas foi muito legal isso aí no Brasil. Você tem uma revolução islâmica no Brasil. Isso é muito legal, muito louco isso, é muito legal. Doei demais. Doei demais. Pessoal, essa foi legal, hein? Essa foi jóia, essa revolução aí. Eu vou ter mais uma também, que vai ser aqui no Estado. Deixa eu apagar aqui, né? Apagar o meu quadro aqui que eu escrevi em árabe. Deixa eu apagar esse quadro em árabe aqui, porque se não não tem jeito. Deixa eu apagar meu quadro em árabe aqui, peraí. Nossa, eu vi muito, eu aduquei muito. Muitas coisas, se eu adivinha agora. Deixa eu apagar aqui meu quadro que está em árabe. Apagar aqui meu quadro, minha linguagem é árabe que é... não apaga. Peraí, rapidinho, um segundinho só. Não? Bom, enfim, deixa o quadro para os caras aí. Só perder muito tempo. E aí, moçada, eu botei aqui uma outra revolução que eu vou chamar aqui de Carrancas. E vai acontecer em 1833 no estado de Minas Gerais. Uai. Começou... Esse nome não é estranho não, hein? Onde é Carrancas? Tem gente que mora perto de Carrancas aqui, ué. Onde é Carrancas? Era onde? Ninguém sabe? Perde Lavras. Aqui pertinho, Lavras. Lavras pegou aqui, seguiu, chama Carrancas. E esses caras de Carrancas fizeram um negócio muito legal. Porque assim, meninos, tinha um senhor lá, vou ficar me desabotando aqui, tinha um senhor, ficando pelado, não pode. Olha lá, tinha um senhor lá, senhor de escravo, o cara era carrasco, mau, viável de escravo, o cara era sádico. O cara tinha prazer em maltratar a escrava. Prazer. O que os caras fizeram? Pegaram o filho do cara e mataram o filho do cara. E falaram assim, Gabriel Canto, ó, nós vamos sair agora pelo sul de Minas aqui, pegando, libertando todos os irmãos escravos e matando todos os senhores que forem donos de escravo. Obviamente, o movimento deu errado. Mas o que é a importância de Carrancas, não de Carrancas? Porque a partir daí, o governo brasileiro, isso aí é certo, a gente, criou no Brasil a pena de morte. O governo vai instituir no Brasil a pena de morte. Na qual, qualquer escravo que se levantasse contra o seu senhor, poderia ser executado em praça pública. E aqui em Carrancas há uma discussão, não sabe se 12 ou 17 caras foram enforcados em praça pública. Pra dizer que não aceitamos levante de negro contra os senhores. A revolta foi pequena, não foi muito grande. Mas qual que foi o importante? O legado dela foi importante. Que o governo fala, opa, a negrada não tá brincando, não. Pode botar medo desses crioula e vamos tomar o Brasil daqui a pouco. Então eu vou criar uma lei muito importante pra fazer o quê? Pra colocar medo nos escravos e matar os caras de forma, com autorização do Estado, hein? Você pode agora matar, o Estado autoriza a matar os negros. Então no Brasil já teve pena de morte no nosso código criminal. Beleza? Tem uma também, mas aqui a abalaiada, que é a mesma pegada, a mesma pegada basicamente lá da cabanagem que eu vou explicar pra vocês que é facinho de explicar lá. Vocês vão ver com mais calma e não tem muito problema. Ela tem pouca diferença que é um movimento que vai buscar também melhor qualidade de vida no Maranhão, que é um lugar pobre no Brasil. Beleza? E aí eu pergunto pra vocês, o Brasil aqui tá em um fervor, o Brasil, vou até rapidinho parar de falar aqui, o Brasil então aqui, acaba na aula já, o Brasil aqui então vai ser um país que tá no momento totalmente aqui, de total, vou colocar aqui, agora aqui, o Brasil o quê? Tá no momento total de E, E, ou seja, o Brasil o quê? O país tá pegando fogo. O país tá pegando fogo. E aí, moçada, acabando a minha aula já aqui, vou mostrar pros senhores aqui um videozinho que vai colocar água na fervura. Que é esse videozinho aqui, deixa eu copiar ele aqui, papapá, só um segundo, copiar ele aqui, copiar, um videozinho que eu vou colocar aqui, água na fervura. Isso vai funcionar, vai funcionar, papapá aqui, vai funcionar. Ah, detalhe, moçada, é música clássica, tá? Música clássica, é uma versão que eu gosto de música clássica. Um negócio bem legal aqui, que é uma musiquinha aqui clássica. Deixa eu falar, precisa aqui, um segundo, vamos lá, pra acabar a minha aula de hoje. Como é que eu resolvo a parada, então, que na próxima aula eu falo sobre isso aqui? É uma música clássica, eu gosto muito. É uma música clássica, Queremos Dom Pedro II, mesmo que não tenha idade, a nação dispensa a lei, viva a maioridade. Queremos Dom Pedro II, mesmo que não tenha idade, a nação dispensa a lei, viva a maioridade. Mas por subir eu tenho o trono, não fique o povo incontente, não pode ser coisa boa, servindo a mesma gente. Mas por subir eu tenho o trono, não fique o povo incontente, não pode ser coisa boa, servindo a mesma gente. Aí foi o esporte que eu te falei, na minha aula passada, na minha aula aí, qual que é o spoiler? Qual que é o spoiler? O Pedro, eu tenho que fazer uma coisa importante, colocar alguém no Brasil que vá centralizar e vá manter a ordem no país. E aí eu acabo a aula dizendo para vocês, que viva Pedro II, apesar de não ter idade. O Brasil dispensa as leis e viva a maioridade. 14 anos, assuma o poder e dane-se a lei. Meninos, é isso aí, a aula de hoje, acabou, passou rapa caramba, voou a aula hoje. Alguma pergunta, alguma dúvida aí? Fale agora, vê de aula. Uma pergunta, alguma dúvida? Todo mundo quietinho aí? Tranquilo? O povo está, o povo está, o povo está meio caladão hoje. Sexta-feira, hoje é dia, né? Deixa pra lá, dia hoje tomar um over, vai acabar acabando a aula aqui. Oi, quem chamou? Quem chamou? Eu não entendi, mano, porque que os caras, qual que era a vontade, tipo, dos caras que, tinha na cabeça que, a volta do Dom Pedro I, pra cá, ia ser boa, o que que esses caras... O Pedro I, porque o Pedro I, morre em 30 e... acho que ele morre, 36 que ele morre, não lembro mais, morre em 34, 36, não sei. O seguinte, o Pedro I, cara, ele é um monarca, então como o país está bagunçado, o que que é mais fácil fazer? É mais fácil trazer alguém que mesmo um sujeito que não governa bem, tenha representatividade, do que deixar na mão de alguém que você não sabe quem é. E quem defende o Pedro também são portugueses da corte, então os caras não queriam perder a mamata, perder a teta. Pô? Então os caras queriam manter o projilége no poder. E por isso que eles vão brigar pro Pedro voltar. O Pedro morre, aí ferrou tudo. Aí eu tenho que esperar o Pedrinho crescer mesmo. sacou meu consagrado. Meninos e meninas aí, alguma outra dúvida? Podemos seguir aí? Boa pergunta, uma dúvida aí? Gostou do funk, Júlio? Gostou do funk? Funk foi legal. Gostou do funk? Funk foi legal. Depois eu acabar a aula, o funk foi bom, pra fechar a aula de hoje. Curtiu? Meninos? Curti. Curtiu o funk legal pro caramba. Moçada, dever do senhor estar no cigarro lá, a partir das 11 da manhã tá liberado, beleza? Então parei de falar. Bom final de semana pros senhores. Bom trabalho aí. Vamos pegar firme. Beijo do gordo. Semana que vem a gente pega mesmo bate horário, mesmo bate canal. Obrigado, Thiagão. Turma. Valeu, bom final de semana. Final de semana dá uma descansada, hein? Final de semana. Valeu, Ercão. Falou. Sem dever de casa, hein? Vamos lá, menino. Ela tá brava. Então, meninos, vamos lá. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau pra vocês. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.